Olá, amigos percussionistas! Bem-vindo ao canal da Ney Rosauro Percussion School. Esse canal é destinado aos alunos e professores de percussão e a finalidade é tornar o ensino da percussão sinfônica acessível a todos. O que é acessível a todos? É que nesses vídeos vocês não vão precisar pagar nada e além do mais, vocês indo no meu website, vocês vão ser capaz de baixar a maioria dos métodos que eu uso para ensinar esses vídeos, baixar de graça. Então a intenção é divulgar o ensino da percussão. No começo eu vou tratar dos meus métodos, começar mais com o material dos percussionistas iniciantes, para começar na caixa clara, nos teclados e outros assuntos interessantes para os percussionistas de maneira geral, como fazer baqueta, dicas sobre saúde e depois com o tempo eu vou me aprofundar mais, fazer mais repertório, inclusive pretendo depois começar a fazer vídeos em inglês para o mercado internacional. Bom proveito, passem adiante essa ideia da Nei Rosaura Percussion School e inscrevam-se no canal.